Está piscando? Vamos lá! Hoje vamos de loguezinha Para o trabalho Temos 8 minutos para chegar no trabalho Já estou um pouco atrasado Mas vamos lá Deixa Arranhar meu bidon todinho o rapaz batendo Vamos lá galera Aquele com freio no celular como sempre Estou acostumado com freio da outra moto Ainda mais que esta está lavadinha Para ver agora há pouco tempo Putz, quase não para Estou acostumado com Com freio ABS da outra moto Uma moto pesada Tocou, ela segura Aqui não segura não Vou até dar uma Vestadinha porque eu lavei dízice e tudo Aí estava meio sem freio Nem lembrava Dá aquela Limpada para poder começar a pegar o freio Aí se o cara não se ligar nisso Quase que Quase que eu não paro ali Bater atrás do carro Que lugar Não brinco com moto não É bom Ah, bom demais essa moto Bem mais confortável que a outra Bem melhor de andar Vamos lá Vamos lá galera Se ligar também com Com curva Passeio limpa pneu Pneu E tende a moto a escorregar Principalmente em curva Já vi muito combo aí De moto A galera saindo de concessionária Com moto grande E quando faz a primeira curva da moto Cai Tem muito Se você procurar no YouTube Está cheio de vídeo assim Ah, meu Deus A fumaça Estou bem cheirosinho Estou puto isso O cara que anda de moto Quando vê um caminhão Um ônibus O cara se afasta Porque a fumaça pega na hora E a fumaça pega na hora Além daqui É muito econômico também né A landezinha faz 31, 32 1 litro Normalmente Andando do jeito que eu ando E a outra só faz Do jeito que eu ando na outra também né Rápido Ela só faz Doze De dez A treze Nessa parte Vamos entrar Opa Ligando a curva Viva o pneu Entra em suero Eu tentei não passar na bola Mas Sei lá Sempre pega Que porra é essa mesmo? Tudo bem doutor Tá certo demais Não sei o que ele quer fazer ali Às vezes é voltar na contra mão Isso é fracinha assim Não foda Não bota a placa Apesar de que aqui na cidade Já está emplacando Tudo bem Mas ainda tem um monte sem placa Os caras só fazem merda velho Não tem jeito E aí O que as vezes a gente morrer Não tem jeito Está emplacando E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que as vezes a gente é mais Dominos Doce Alerta ligada, frear Não tem nada Só pra ligar o alerta porque a velocidade diminuiu pra 70, 60 Ai, ai, meu cara Vamos lá, galera Ah, fumaça, meu Deus E vem a vacorada Segura, galera Vem trocar de faixa Ai, ai Tá quente, viu, doido Falou da porra E é porque são 9 horas de amanhã, né Opa Cuidado de união A união toca também, trocando faixa Opa Tá pessoal de um trincado aí, ó Meu pai tem uma CB300 Já foi pra Honda 4 vezes Com problema O pior dos caras só vieram achar o problema mesmo Agora, quando a moto tem 1 ano e 3 meses, né Ou seja, tem minha garantia Toda, né A moeira de um ato, outro, outro No final agora, cara o problema Mas só quando a garantia tá minha Não a garantia é no ato não Falaram até que é Problema na pilotagem A moto apaga do nada Não fica contando também Você tá aqui de boa Quando você bota uma segunda, a bicha apaga A CB300, né E Não fica contando quando você liga pela manhã Tem que ficar acelerando Igual a moto 200, eu acho Carburado, eu acho que nem faz isso Mas agora A cara do tamanho, mano Do nada Beleza Eu não sei nem quanto é que ele pagou Eu acho que foi de 750 reais Mas não é cabeçote, não O cabeçote já trocou Trincou logo no começo Foi trocado Depois ela continuou com esse problema De ficar estancando Felhar A moto é uma boa Resumindo E quase que eu comprava uma XRE Aí comprei essa landa no tempo XRE deve ser o mesmo problema Mesmo motor Olha atrás Muito bem, doutor Só faz merda, velho Não tem uma, não Imoral O cara faz contorno onde não existe Para onde não Só para em cima da faixa Faça sinal vermelho É imoral Quanto mesmo Chegando no trabalho Nove horas, ó Um pouquinho atrasado já Ai, ai, deixa eu passar Ah, meu irmão Estou visto alto Já sei que não passa por cima Se passa Vou entrar à esquerda Não adianta muito Dar o gás aqui não Vou voltar Por aqui É isso aí Falou, falou, galera Estamos chegando E aí Tchau 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 Tchau